Depois de 150 dias fechada para obras, a Praça da Liberdade, ponto turístico e cartão postal de BH vai ser reaberta na primeira quinzena de dezembro. Por trás dos tapumes que ainda escondem a Praça da Liberdade, a beleza de um dos principais cartões postais de BH se revela. Localizada bem em frente ao Palácio da Liberdade, inaugurado em 1864, a Praça Centenária mantém a graciosidade, numa combinação única da arquitetura com a natureza. Uma oportunidade mesmo para as pessoas, inclusive que não tem dinheiro para garantir esse acesso, para que elas possam de fato conhecer mais sobre a cidade, sobre o que a praça representa para todos os habitantes daqui. Conto turístico, né? Quando o pessoal vem de fora, a gente costuma trazer aqui e por enquanto está parado, mas eu creio que até o Natal já vai estar bem bonito, né? Rodeado por museus e prédios históricos, o cartão postal tão procurado por quem mora ou visita a capital ficou fechado nos últimos meses. O IEFA, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, fez uma grande reforma, depois de quase 30 anos sem intervenções na praça. A gente manteve todos os preceitos desse último projeto, né? Dos anos 90, mas requalificando as estruturas físicas danificadas e também os jardins. A praça ganhou novos bancos e recebeu melhorias no charmoso Coreto. As árvores e as flores também tiveram cuidado especial. As estátuas espalhadas pela praça, marca registrada do local, também foram restauradas. O público ainda não teve o privilégio de sentar e admirar a beleza da praça, já que a inauguração só está prevista para o início de dezembro, quando também vai ser entregue a iluminação de Natal, que promete ser uma das maiores dos últimos anos. O investimento na reforma foi de 5 milhões e 200 mil reais. Essa obra, ela foi uma grande parceria entre o governo do estado, a prefeitura de Belo Horizonte e as empresas diretamente envolvidas. Para quem passa pela praça e quer ver como o espaço ficou, o jeito é segurar a curiosidade por mais alguns dias. Confesso que estou curioso. Eu vejo assim, parece que ela aumentou um pouco, né? Para o lado de lá, ela está maior. Curioso para ver como é que vai ficar assim. O Jota termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Você assiste agora ao SBT Brasil. Eu estou de volta na segunda, a partir das 7h15 da noite. Um ótimo fim de semana.